Olá, meu nome é Fabrício Schunemann, sou estudante de nutrição da Unicesumar Campus Curitiba. A minha orientadora é a professora-mestre Ana Lúcia Cardoso Ribeiro. O título do trabalho que vou apresentar hoje é o desenvolvimento de um software online como solução para as unidades de alimentação e nutrição. A ZUAM, ou Unidades de Alimentação e Nutrição, são todos os locais onde são preparadas e servidas refeições para um público. Elas podem ser institucionais, como os restaurantes dentro de empresas e escolas, ou comerciais, como os restaurantes abertos ao público, hotéis, comissarias, caterings e as cozinhas dos estabelecimentos assistenciais de saúde. A ZUAM são definidas também como unidade de trabalho de uma empresa ou entidade que desempenha as atividades de alimentação e nutrição e apesar de serem de estrutura administrativa simples, O seu funcionamento é bastante complexo, pois são desenvolvidas funções técnicas, administrativas, comerciais, financeiras, contábeis e também de segurança. Elas possuem um cenário em constante mudança e adaptação, seja pela pandemia vivida nos últimos anos ou seja pela modernização dos processos envolvidos. Segundo a BERC, a Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas, O setor movimentou no ano de 2020 a quantidade de 14,7 milhões de refeições realizadas por empresas prestadoras de serviço, levando a um faturamento de 23,1 bilhões de reais, números extremamente expressivos. Em um mundo à parte que acontece dentro da ZUAM, o nutricionista é um profissional de ampla atuação e com responsabilidades que direcionam todo o sucesso da empresa. Neste contexto amplo de atividades possíveis e englobadas na ZUAM, é fato que a tecnologia, seja através de softwares de controle, pode tornar-se aliada e facilitadora de inúmeras atividades de diversos profissionais, tanto para o nutricionista como para gestores, empreendedores e funcionários. Sendo assim, um software desenvolvido por nutricionistas para nutricionistas pode fazer toda a diferença para a efetividade dos seus trabalhos. Deve oferecer adaptabilidade às mudanças rápidas, melhoria da gestão do tempo, agenda mais organizada, maior controle e melhor aproveitamento das informações coletadas, facilidade de se realizar os trabalhos, acompanhamento mais consistente dos processos, maior adesão dos usuários às recomendações dos nutricionistas e, sem dúvida, um bom custo-benefício. Objetiva-se, então, com este trabalho, realizar uma solução de tecnologia voltada à nutrição, levantando as necessidades e as rotinas atuais dos empreendedores e nutricionistas e o desenvolvendo um software de apoio às atividades da UAM. Pretende-se desenvolver a metodologia desta pesquisa de forma aplicada, exploratória com Survive na área de UAM. A pesquisa de mercado encontra-se em andamento e estão sendo realizadas via Google Forms. O link foi enviado para 25 nutricionistas que trabalham na área de UAM e, posteriormente, divulgado em redes sociais. Quanto à empresa, nós subdividimos em tamanho da empresa por faturamento, micro e pequena, média ou grande, conforme vemos no gráfico 1, e quantidade de funcionários, conforme vemos no gráfico 2. Já sobre o software, subdividimos para conhecer se utilizam software, que é no caso do gráfico 3, e, se sim, quais as suas características, como no gráfico 4, e quais os módulos mais utilizados no gráfico 5. A definição e os pontos do software serão definidos pela compilação dos resultados da pesquisa de mercado, do conhecimento técnico da orientadora na UAM e do conhecimento técnico em desenvolvimento de sistemas pelo autor. Quanto ao tipo de software, a proposta visa realizar um sistema online, do tipo modular, onde ativam-se e desativam-se funcionalidades atendendo os clientes de forma específica. E utilizaremos a plataforma do site Nutri4All, www.nutri4all.com.br, para desenvolver o serviço. O Nutri4All é um projeto que já se iniciou em 2020 no programa PBIC 8 e 7 Unicesumar, intitulado Desenvolvimento de um Website de Nutrição para a Educação Alimentar da População, Profissionais e Estudantes da Área de Saúde. E ele fornece a estrutura virtual necessária para que seja desenvolvido o software online, dando continuidade a uma das vertentes do referido projeto. Esperamos que, ao final da pesquisa, tenhamos elaborado uma solução de tecnologia voltada à nutrição, atendendo às necessidades e rotinas dos empreendedores e nutricionistas, e que tenhamos um software comercial promissor para o mercado da ZUAN. Deixamos aqui os nossos contatos, caso alguém queira colaborar conosco em algum aspecto do nosso projeto. Um abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto